Bate pronto, tô pronto pro assalto Eu sou o gato na caça do rato Detono sua mente Em cada vez que faço Traficando só produto importado O meu flow deixando mais um recado É o que mais vende Seguindo inabalável Para seguir desacreditar Envejando a letra que trago Detono nenhum Agora quando vim exaltado Para eles o teu arco Detono 21 Para seguir desacreditar Envejando a letra que trago Detono nenhum Agora quando vim exaltado Para eles o teu arco Detono 21 As mercenárias perderam a razão Na mente uma certeza Nada conseguirão E que a fé me proteja Se forte é nossa unicopção Joga as cartas na mesa Que Deus me livre e guarde De toda impureza As mercenárias perderam a razão Na mente uma certeza Nada conseguirão E que a fé me proteja Que forte é nossa unicopção Joga as cartas na mesa Que Deus me livre e guarde De toda impureza Oh 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 Na caça do rato detonou sua mente Em cada vez que passo Traficando só produto importado O meu flow deixando mais um recado É o que mais vende Seguindo o inabalável Para seguir desacreditarem Vejando a letra que trago Diz, terror nenhum Agora quando vim exaltado Para eles o teu arco Diz, amor 21 Para seguir desacreditarem Vejando a letra que trago Diz, terror nenhum Agora quando vim exaltado Para eles o teu arco Diz, amor 21 As mercenárias perderam a razão Na mente uma certeza Nada conseguirão E que a fé me proteja Se forte é nossa única opção Joga as cartas na mesa Que Deus me livre e guarde De toda impureza As mercenárias perderam a razão Na mente uma certeza Nada conseguirão E que a fé me proteja Se forte é nossa única opção Joga as cartas na mesa Que Deus me livre e guarde De toda impureza Do me, no, no Do me, no, no Oi, se tu gosta de acessar Então aperte o play e escute Ali, sou o Z, uma espica do Youtube Du, 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 du. Obrigado.